Oi, gente! Nossa, já começa esse vídeo sorrindo, porque eu acho que esse é um dos quadros que eu mais tô amando fazer. Então, hoje eu vou levar duas cobaias comigo, a minha irmã e a minha mãe, que estão aqui em São Paulo, no restaurante Arturito, que é da famosa chefe Paola Carosella, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, enfim, que é jurada do Masterchef, né, super famosa. E nesse quadro, né, esse segundo programa desse novo quadro, a gente vai no restaurante e só que a gente não pede nenhum prato. Quem pede pra gente é o garçom, então a gente fala pro garçom escolher o nosso prato, sem a gente saber, sem a gente dar nenhuma dica ou sugestão do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E daí, quando ele traz, é uma surpresa e a gente tem que, pelo menos, né, experimentar o prato. Eu achei muito legal porque, como eu falei no primeiro vídeo, é uma forma de parar um pouco com essa coisa do preconceito, né, às vezes a gente tem certos gostos, então, quando a gente vai no restaurante, por exemplo, eu adoro massa, então eu sempre acabo pedindo a mesma coisa. E dessa maneira, é uma possibilidade de a gente provar pratos diferentes que talvez eu nunca pedisse, eu nunca experimentasse, né, se eu fosse fazer a escolha. Fora que eu acho super divertido e pra avaliar o restaurante, eu acho legal também, porque daí a gente sai da nossa zona de conforto, né. Então, hoje a gente vai no Arturito, que é um restaurante super famoso, tem muita fila de espera, muita gente falou pra eu ir lá justamente porque é super conhecido, por causa da chef, né, da Paola. E eu já fui nesse restaurante algumas vezes, inclusive eu ia nesse restaurante antes da Paola virar chef do Masterchef. Então, nem era tão bombado, mas eu já amava. E o restaurante, gente, ele tem uma culinária contemporânea, assim, então, é, tem pratos... É bem autoral, sabe, eu acho que ela usa os ingredientes de uma forma diferente. É, eu amo os pratos, normalmente tem bastante opções, várias opções diferentes, assim, tem tipo massa, tem carne, que é super famosa, tem frutos do mar. Enfim, eu acho que vai ser bem legal, então vamos lá. Ah, e esqueci de falar pra você, nós vamos no almoço, né, e eu fiz a reserva pelo site, tá? Então, acho que só dá pra fazer a reserva pelo site. E é sempre bom reservar. No almoço é mais tranquilo, mas no jantar, ó, lota. Eu já fiquei, tipo, uma hora e pouco esperando lá, tem muita fila. Então, é sempre aconselhável reservar. Chegamos aqui no Arturito. E, ó, de terça a sexta, ele serve um menu executivo, que tem entrada principal e sobremesa por R$72,00, ou só o principal por R$56,00. O de hoje é um peixe fresco. Mas, nós vamos aqui pro cardápio. A gente só vê, né, gente? Porque a gente não vai poder escolher. Mas o cardápio, ele não é tão extenso. É o tamanho de cardápio que eu gosto, porque eu não gosto de cardápio, porque tem muita opção também, que eu fico perdida. É assim, não tem tantas opções, mas é bem... tem pra todos os gostos. Porque tem peixe, tem carne, tem pratos vegetarianos, tem massas. Então, assim, eu acho que com certeza tem pra todos os gostos aqui. Tem entradinhas principais. A gente só tá dando uma olhada aqui, né, gente? Mas vamos pedir, vamos falar pra nossa garçonete, que é ela que vai escolher pra gente. Nossa, a convidada do dia, a Daniela, está aqui. Minha mãe, mamãe. Mãe, conte sobre você. Você come de tudo, né? Tudo. Tem alguma coisa que você não gosta? Fala pro pessoal. Ah, não, é... Ah, eu acho que não tem, assim. Eu não como muito miúdos, mas também... mas como? Gente, a minha mãe é a convidada mais sem graça, porque ela vai gostar de tudo. Mas assim, do cardápio, das coisas que você viu, qual é o prato que você mais gostaria, tipo, que você pediria hoje e um que você não gostaria de comer hoje? Olha, eu pediria... eu fiquei com vontade de comer esse polvo com batata. Gostaria também. E o... e esse... qual que era o outro? E essa cajuela, com lulas frescas. O que é cajuela? Ah, é uma... tudo numa panela, como se fosse uma panela. Um caldo. Um caldo. E o que você não gostaria? Eu não gostaria dessa cajuela, eu acho. Ai, eu não... esse arroz aqui não tava frio. Como que é o arroz? Arroz é vegetariano. Eu adoro cogumelos, mas ai, não queria comer arroz com cogumelos no almoço. Você quer uma coisa com sustância. Nanda, e você? Você come de tudo também, né? Você não comia, mas aprendeu. Aprendeu. Não, eu só não... eu só não sou muito fã de polvo. Assim, eu acho que eu não gostaria. E camarão também não gosto. Camarão também não gosto. E o que você mais queria? Sim, você ia ficar muito feliz. Nossa, você ia ficar muito feliz com nhoque também. Eu comi bota de conflama tem sal. Meu sonho. Meu sonho. Gente, eu... eu também gostei de tudo. Eu tô muito feliz com esse quadro, porque assim, eu sou muito indecisa. Então, eu passo horas pensando o que eu vou comer. Então, tirou esse peso nas minhas costas, sabe? Que com certeza era um cardápio que eu ficaria super indecisa, que eu gostei de praticamente tudo. A única coisa que realmente eu acho que eu não ia querer é o prato com camarão. Porque eu não sou... tipo, eu como, mas eu não sou muito fã de camarão. E essa casuela, porque minha mãe falou que é tipo um... que eu gosto de lula e tal. Eu sei que até ia gostar. Mas eu tenho medo de ser muito caldo, porque eu não gosto muito de coisa com caldo, assim, sabe? E o que eu mais ia querer é essa berinjela defumada, esse prato vegetariano que eu amo. E eu ouvi dizer que aqui tem pratos vegetarianos muito bons. E esse nhoque, né, gente? Mara. Acho que é isso. Polvo também eu gosto. Enfim, várias opções. Acho que ela vai acertar, a garçonete hoje. Tá com um dia de sorte, porque a gente tá meio que gostando de tudo do cardápio. A gente só tá chateada, porque não tem mais empanadas aqui no cardápio. As empanadas eram super famosas aqui, mas o cardápio mudou, então eles tiraram as empanadas. E daí tem outro restaurante, como chama? Laguapa. Laguapa, que é só de empanadas, que é da Paola também. Mas, confesso que eu tô chateada, que a gente queria comer tipo umas empanadinhas aqui de entrada, sabe? Mas enfim, vamos só pro prato principal mesmo. Mãe, você tá sentindo que você vai ganhar? Ganhar. Você tá sentindo que ela vai se trazer o polvo? Por quê? Não sei. É um feeling, é um feeling. Ela falou do polvo, que o polvo era muito bom. É, é porque ela queria que a gente desse dica, mas a gente não deu. Não. Mas ela falou, ah, vocês conhecem já o polvo? A gente falou, não. E você, Nana? Eu acho que a carne vai ser pra mim. É, você acha que ela vai trazer uma carne? Porque a carne também é super famosa aqui, né? Sim. E eu acho que pra mim, não sei, vai ser uma massa. A massa que eu queria lá, do pensamento positivo. Daí só falta vinho amado com camarão, né? Que é bem que eu não queria. Mas enfim, tô torcendo, meu. Tô ansiosa, juro. Sobre o ambiente do restaurante, tá? Não é um restaurante super sofisticado. É um restaurante descontraído. É, por exemplo, tá vendo? Não é guardanapo de papel, né? Tá vendo? Não tem toalha na mesa. Tem uma vibe meio industrial, tá vendo? A parede, assim, com esse verde, com essas plantas. Então não é, tipo, pomposo, assim, sabe? Eu acho o ambiente legal pra descontrair. Mãe, deixa eu ver se eu vou beber de tensão. Oi, mãe. Ninguém sabe. Pode colocar aleatoriamente. Vou colocar aqui. Tá bom. Qual é o seu, mãe? Ok. Olá. Não, não tá chateando. Olá. Não dá muito a ferir. Gente, meu. Que emoção. O que será que é o meu? Ah! Pode colocar uma molhinha, só? Pode. Molhinho de raiz pode, tá? Não, olha. Mãe, o que você achou do seu? Meio. Amou? Meio. O prato da Nana é o polvo com batatas almorro e a inoli. O que você achou? Que é, tipo, uma maionese. O que você achou, Nana? Eu não amo. Não, não. Não tá muito feliz, não. Mãe, o seu, o que é? A carne? Carne com molho de raiz forte, batata... Ah, esqueci o nome, mas é tipo batata gratinada. Hum, o seu tá muito boa. Mas eu acho que eu vou ter sorte. Eu tô muito invejosa do seu. É, eu acho que eu não vou comer esse prato, vai ser pra mim. A gente vai, a gente vai dar uma, né, uma beliscada nele. E eu tô muito chateada que eu peguei o prato bem que eu não queria. Que era com camarão, mas eu vou ter que comer, gente. Eu não faço todo mundo comer aqui. Eu vou ter que comer o camarão. Mas, ó, tipo, molhinho eu gosto, porque é com legumes, né? Então tem abobrinha, tem espinafre. Então são coisas que eu gosto. E a massa parece incrível também. Então vamos lá. Mãe, o que você achou do seu? Avali como se fosse uma sir chefe. Nossa, tá maravilhoso. O que você achou dos sabores? Tá ótimo, sabores ótimos. Eu tô com uma fome que você tá enrolando, gente. Não, mas fala sério o que você achou. O pouco da carne. Perfeito. As cebolas são lindas, é maravilhosa. Nota 10? Muito bom. Nota 10. Tá, gente, vai lá no momento que eu vou comer o camarão. Vou pegar bastante massa. Tá bom? O camarão não tá com aquele gosto, sabe, forte de camarão? Não tá, tá super leve. E o molho, apesar de ser um molho meio branco, é um molho bem levinho também. Então é um prato leve, assim. Eu juro que eu gostei. Tipo, a massa é incrível. Eu amei. Assim, poderia passar sem o camarão. Mas achei isso super bom. Tipo, uma delícia. Vamos comer com o camarão. Olha lá, mãe. Até vendo como é bom, gente? Você, né, você come coisa assim, eu nunca, assim, jamais com direitos pratos. Mas é realmente uma delícia. É muito bom. Estou muito feliz com a sobremesa. Aqui não tinha como errar, né? Essa aqui foi fácil, gente. Sorvete, doce de leite. Quem não gosta? Essa aqui é a mais famosa, a sobremesa mais famosa da casa. Que é o sorvete de doce de leite artesanal, nibs de cacau e avelã. Óbvio que não é só pra mim, então é dividir, tá? Mas eu vou mostrar aqui, vou pegar lá, nibs de cacau. E eu amo doce de leite, tô com certeza que eu vou mostrar. Juro, uma das melhores sobremesas da vida. Tem, pra quem gosta desse doce de leite, tem muito gosto doce de leite. Tipo, dá pra perceber até que é um, tá vendo? Ele é mais escurinho, o sorvete. Super cremoso o sorvete, daí com nibs de cacau, como é tão doce. Dá uma quebrada no doce. Avelã não senti tanto. Tem um finzinho da avelã. Nossa, amei. Vou desligar, só vou comer tudo, não vou dividir comigo. A mamãe não é tão fã de doce de leite, né mãe? Vamos ver o que ela vai achar, tem que falar a verdade. Não sou fã, mas não acho que é ruim. Seja ruim, né? Ai, peguei muito. Pega um nibs de cacau. Tudo aprovado, mãe? O que você achou do Arturites? O que você recomenda? O pessoal do canal, venha aqui. Venha, o prato mais gostoso dos três é onde estava a carne. Estava a carne, peçam a carne. Os três estavam bons, mas a carne estava surreal de boa. Surreal. Macia, molho perfeito. Paola, volta às encanadas, please. Ó, a conta, gente, deu R$463,00 pra três pessoas. Achei caro, assim, porque a gente não bebeu, não tomou bebida alcoólica, né? Não teve entrada, nada. Foi realmente só o prato principal. E o prato mais caro é o bife, que era o melhor que a gente achou. Que foi R$122,00. O Amassa, R$86,00. E o Polvo também, ó, R$118,00. E a sobremesa, R$29,00. Ó, a água quase R$8,00. Então, realmente, foi um restaurante caro. Feedback sobre o restaurante, gente. Bom, eu gosto muito do Arturito. Como eu falei, era um restaurante que eu já gostava, né? Eu já ia, já gostava. Sobre os pratos, gente, veio o camarão pra mim. Dei o que eu não queria. Mas eu gostei, assim, não pediria novamente. Porque, né, eu não sou fã de camarão. Mas eu não achei que o camarão tava forte. Eu acho que os pratos dela, ela consegue harmonizar os sabores. E fica bem, tipo, delicado, assim, sabe? Então, mesmo o camarão não tava forte, não tava pesado. O meu prato preferido, que eu, obviamente, experimentei de todo mundo, né? Todo mundo comeu de todo mundo ali. Foi a carne, que tava maravilhosa. Ponto perfeito, assim. Então, pra quem gosta de carne, vão lá. Que tava muito, muito bom. Sobre os valores, como eu falei, não é um restaurante barato, tá? Mas eu acho que vale, assim. Porque a comida, realmente, é muito boa. O ambiente não é super formal. O ambiente não é requintado. Eu não acho nada demais, assim, o ambiente. É um ambiente clean, ok, sabe? Os garçons, os garçons, é, garçons. Foram super atenciosos com a gente. A gente foi super bem tratado. Enfim, não tem reclamações. Eu gostei muito, gente. Eu super indico, indico vocês pedirem coisas diferentes. A próxima vez, eu quero pedir um prato vegetariano lá. Que eu fiquei louca, tipo, fiquei chateada que ela não trouxe nenhum. Mas sou louca também pra comer esses pratos vegetariano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Na próxima, tô querendo levar uma amiga minha que não come nada. Sabe aquela amiga que tem paladar infantil? Que eu quero que ela experimente coisas diferentes. Então deixa aqui nos comentários qual restaurante eu devo levar essa minha amiga que tem paladar infantil, que não come nada. Que eu quero fazer ela parar com esse preconceito e comer coisas diferentes. Um beijão e até a próxima.